Agora já ajustou Será que é a pose assim? Olho fechado também Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra e bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem Me fizeram vários pedidos aqui Volvento e eu volvento em tentar Anaí aos 2h20 Quando é o amor, enfim, tem várias anotações aqui E tem um especial que eu quero fazer agora Eu quero fazer os outros também, mas vamos lá O que tá aqui separado pra mim é No Paris, é essa? É, no Paris Aí tem o vídeo aqui, tem o link do vídeo Os fãs estão passando pano pra Dulce Mas ela desafinou legal KKKKKKK Vamos ver, quero ver isso aqui, quero saber o que aconteceu E aproveita, já se inscreve no canal Clica no sininho, porque aqui tem vídeo quase todo dia Às vezes tem até 2 vídeos por dia E você não quer perder nenhum, né? Se inscreva no canal, clique no sininho pra receber as notificações Vambora! A voz dela faz assim de vez em quando Como se tivesse apertado aqui, ó Eu não consigo fazer, peraí Não, não é quebrando, é Como se ela estivesse fazendo esforço pra chegar na nota Agora é o público Eu tô ouvindo a melodia da música Eu não preciso saber a letra Eu tô ouvindo a melodia como se fosse um instrumento musical E tô ouvindo a harmonia dos instrumentos E se você ouvir só os acordes Só a harmonia E só a melodia Sem a letra, né? Fizer esse esforço de ouvir só harmonia e melodia Você vai perceber que ela não tá fazendo as notas corretas Algumas estão corretas e outras não A impressão que me dá é que ela tá cantando ali no topo da extensão Não no topo da tessitura, que é um pouco mais baixa Mas no topo da extensão Como se ela estivesse fazendo força pra cantar essas notas agudas Espera aí, eu preciso ouvir de novo Pra não achar que foi ela e foi alguém da plateia Que deu essa flutuada na afinação É ela mesmo Agora todo mundo tá cantando Agora já ajustou E eu tô falando isso tudo pra vocês que gostam de cantar Querem aprender a aprimorar algumas coisas Entender um pouco mais sobre técnica vocal E perceber isso, né? Usar o ouvido musical de vocês Pra perceber essas coisas Quando ela faz a vogal A Ela encaixa melhor Quando ela faz a mesma nota com a vogal E Ela faz aqui, ó E a nota não fica no lugar certo Suave, ó Vogal A Agora vai fazer E Ó Perceberam? Quando ela faz a vogal A Ela encaixa melhor Ou seja, ela consegue um relaxamento melhor aqui dentro Quando ela faz a vogal E Ela não tem o mesmo relaxamento E aí a nota dela sai espremida Vocês conseguiram perceber isso? Deixa aí embaixo no comentário Até agora eu não vi dinâmica na voz É tudo alto Tudo aqui em cima Forte E aí não conseguiu tirar o sim Demorou pra caramba Agora que ela levantou A afinação dela tá oscilando mais ainda Será que é a pose assim? A voz dela parece fraca agora A voz dela parece fraca agora Eu não sei se é porque ela tava ali num lugar que ela tava ouvindo o som de um jeito E agora que ela saiu de lá e veio aqui pra frente Ela tá ouvindo o som de outra maneira Eu não sei se é isso É uma mistura do som externo com o som interno, né? Do earphone E ela tá ouvindo o público diferente Eu não sei se é isso É como se o fato dela se mover lá de trás Aqui pra frente Mexesse na referência Aqui ela tá com a afinação oscilando mais Cara, mas ela engoliu a voz ali Cantou pra dentro Aqui O que é isso? Ela não me parece ser uma cantora de voz forte Eu não me lembro se eu já fiz algum vídeo dela Mas enfim, aqui ela não me parece ser uma cantora com uma voz firme, forte, segura Vocês que são fãs vão saber melhor do que eu Se acontecer alguma coisa nesse dia aí Foi dia 27 de agosto de 2023 no Texas É o show de Houston Não sei se tinha alguma coisa errada Vocês que são fãs vão saber melhor do que eu Se ela estava bem nesse dia aí Ou se ela estava bem durante a turnê Deixa aí embaixo o comentário que é claro que eu quero saber É, esse finalzinho aí Colocar o esforço no lugar errado não adianta nada Se é para colocar esforço Coloca aqui na respiração, coluna de ar Cria o foco da voz Faz a nota girar aqui dentro Fazendo um giro vocálico Enchendo a boca de som E colocando esse som para fora Com a laringe relaxada E não com tudo tenso Que é o que está acontecendo aqui Coloca o público adora É claro que o público vai adorar Mas ficou bom não Tem comentário aqui Aqui La voz de Dulce Sigue intacta Essa sempre foi a voz dela então Se ela está intacta Mas eu entendo Fã é fã E está tudo certo Eu quero saber se as pessoas Repararam na desafinação Aqui ó No final Deu uma desafinada horrível E se você quer mais RBD aqui Eu quero uma música boa Eu quero dessa turnê Ao vivo Eu quero ouvir Uma música boa Toda vez que eu faço vídeo do RBD aqui O pessoal não está cantando bem O fone está ruim Tem sempre um negócio Tem sempre uma desculpa Tem sempre alguma coisa acontecendo Eu quero um vídeo bom Eu quero fazer um vídeo bom Deles cantando juntos Ou cantando cada um separado Eu quero uma coisa boa para fazer Deixa aí embaixo seu comentário E também a sua sugestão Para os próximos vídeos Para você que é fã do Rebelde Não conhecia o canal E quer ver coisa boa deles aqui Se inscreva Clique no sininho Porque aqui tem vídeo quase todo dia Às vezes tem até dois vídeos por dia E você não quer perder essas notificações Se inscreva no canal Clique no sininho E se não for pedir muito Deixa aquele like Para fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalhe a nossa saborosa semente Eu sou o Márcio Guerra Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um forte abraço Tchau